E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal. E olha só, a gente vem trazer aqui uma notícia lamentável, aonde morte do ator Rafael comove fãs e celebridades. Pois é, o mundo do entretenimento está de luto após a morte do famoso ator Rafael Uribe. O ator ganhou fama após participar da série de TV Senhor dos Céus. A morte do artista foi confirmada nessa terça-feira. Ele tinha 59 anos. De acordo com a imprensa local, o ator estava internado em uma clínica na cidade de Bogotá, desde o dia 15 de agosto, após apresentar problemas de saúde. Os médicos suspeitaram que Rafael estava com coronavírus, porém os exames deram negativo para a Covid-19. O site de notícias Caracol relatou que um amigo próximo do artista afirmou que Rafael foi internado após sofrer um ataque cardíaco e teve que ficar internado na UTI. A Sociedade de Atores da Colômbia confirmou a morte do ator nas redes sociais e lamentou a sua perda. Com tristeza, nos despedimos do nosso parceiro Rafael Uribe, que nasceu em 1960 e veio a falecer nesse ano de 2020, com mais de 25 anos de carreira artística, foi também um trabalhador incansável e dedicado à proteção dos animais, diz a nota do falecimento. Além de se destacar na série Senhor dos Céus, o ator também se destacou em El Cartel, de Los Sapos, El Capo II, Las Vegas, The Curse of Paradisic e Las Prepago, e entre outros. O ator era um amante dos animais e dedicou parte de sua vida em resgatar animais nas ruas, com o apoio da fundação Great Spirit. Nas redes sociais, amigos, fãs, familiares e artistas lamentaram a perda do ator. Entre eles, está o famoso ator Júlio César Herrera, que descreveu Rafael como uma pessoa de bom coração. Aquela cara de bravo, com um coração nobre dos abraços que sempre lembrarei, disse Júlio, fazendo assim os fãs chorarem na internet. Olha aí, galerinha, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!